Olá pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eletrônica, o Benevaldo. E hoje vamos fazer a manutenção nessa fontezinha aqui, pessoal. Fontezinha pequenininha mesmo, ela é marca aqui que é 10A só. Então é o seguinte, galera. Nesse caso aqui, ela não está dando nada, né? Aqui já dá para ver que está estourado esse capacitor aqui do secundário. Estourou aqui. Não sei também se foi porque foi ligado errado ou se foi porque alterou a tensão de saída e aconteceu isso, né? Sei que no momento não está dando nada, não está ligando mais nada. E a gente vai fazer alguns testes aqui para a gente ver o que pode estar causando esse defeito. Então eu vou desmontar ela aqui para a gente analisar melhor. Pronto, já estou com ela aqui no ponto de testar. Vamos testar agora o fusível aqui para ver como é que está, né? O fusível aí está normal, não queimou o fusível. Está vendo, galera? Agora vamos testar se está tendo a tensão aqui no capacitor principal, né? Está chegando aí a tensão. Coloca aqui. Vamos ver aí o que está marcando. Pronto, está chegando a tensão normal. Está aí dando 270 volts aí aproximadamente. Então até aqui está tudo certo. Agora temos que fazer outros testes aqui, né? Para a gente saber o que realmente está acontecendo e o que não está oscilando, né? Vamos verificar aqui o MOSFET. Vamos verificar o CI, o fotocoplador também. E esses capacitores aqui do secundário também a gente tem que trocar também para normalizar, né? Pronto, pessoal. Nesse momento, né? Estou fazendo testes aí no secundário, né? Para ver se tem curto, né? Ver se está em curto aí os diodos, os capacitores e não encontrei curto nenhum. Aí agora eu venho fazer um teste aí no fotocoplador. E também foi constatado que o fotocoplador está normal. Voltei aqui no diodo, fazendo a medição, pessoal. E eu cheguei à conclusão que tinha um probleminha aqui no diodo. Na verdade, a trilha estava quebrada bem no pezinho, né? E eu não tinha visto isso antes. Porque agora sim a medição está correta, do jeito que é para ser. Aí no secundário, né? Ele teria que ir para frente para um lado e para o outro e voltar, né? Mas, para minha surpresa, mesmo corrigindo esse probleminha, ainda não gerou nada de tensão. Aí eu fui verificar mais, né? Fazer mais testes, analisar direitinho o circuito primário, né? E ressoldei tudo no primário, ressoldei todos os pontos. Verifiquei todos os componentes, resistores de valor alto. E de repente poderia estar aberto, mas não encontrei nada. E por último, pessoal, né? Depois que eu já tinha analisado tudo aqui. Eu cheguei à conclusão que o defeito, né? Poderia justamente estar aqui no CI oscilador. De acordo com alguns testes que eu fiz. Tudo indica, né? Tudo ali estava indicando que o problema estaria justamente nesse CI. Vou ver se eu consigo passar a referência aí para vocês, né? Está vendo aí, ó? Essa é a referência dele aí. Está um pouquinho ruim de ver aqui. Você precisa da referência do CI, está aí. UC3842AN. Agora, nesse momento, eu faço a retirada do CI, né? Porque de acordo com os testes que eu fiz, tudo indica ser o CI com problema, né? Então, agora eu faço a retirada. E vou colocar outro CI no lugar. Certo? Agora eu faço aí a ressolda do CI novo no lugar. E agora é só fazer os testes, né? Vamos lá, né, pessoal? Fazer um testezinho aqui, ó. Nesse momento, já tem tensão onde não tinha, ó. Vamos aí. Pronto. Bem aqui, ó. Vai ter 12 volts. Que não tinha antes, agora tem. Aqui no secundário, ó. Já está gerando tensão, ó. Então, show de bola, né? Realmente. Ó, o ledzinho aceso. Está vendo? Então, aqui já funcionou. Realmente, era só o CI. Só o CI que estava causando todo o problema. Foi substituído o CI e a fonte está funcionando novamente, né? E um detalhe, pessoal. Até o momento, eu não substituí ainda os capacitores. Agora sim, eu vou substituir os capacitores aí do secundário, né? Porque os capacitores estão estourados. Eu vou trocar logo todos, né? Não estourou todos, mas eu vou substituir todos logo para ficar tudo 100%, né? Fazer a substituição aqui dos três capacitores. E a fonte vai ficar 100%. Depois aí é só montar, né? E vai estar pronta para ser usada. Beleza, galera? Pronto, pessoal. A referência do CI eu já mostrei para vocês aí, né? Durante o vídeo. Agora eu quero mostrar para vocês também o MOSFET, né? Se você precisar do MOSFET, aí você saber a referência dele, beleza? Deixa eu aproximar aqui, ó. A referência dele aí, ó. 5N60C, né? 5A por 600V. Aí você pode colocar um outro aí equivalente também, que vai funcionar perfeitamente, né? Então, agora eu vou só parafusar aqui, passar uma pastazinha térmica aí, né? Nos componentes. No caso aí, no MOSFET e no diodo, né? Para a gente parafusar lá na placa, parafusar a placa, né? E os MOSFET lá na carcaça. Certo? E aí eu volto aí fazendo o teste quando ela já estiver montadinha, beleza? Então, é isso aí, galera. É aí como ficou. Agora é só montar e fazer os testes. Vamos lá, pessoal, para o teste final. Olha só, galera. Já está montadinha aqui a fonte, ó. Já está ligada. Como você pode ver, o ledzinho aí aceso. Fiz a montagem dela aí. Agora vamos colocar uma carga nela aqui para a gente ver se... Está bom mesmo, né? Se aguenta, se não aguenta. Vamos lá. Não sei se tem que pontinha aqui. Olha aí. Show de bola. Olha lá. Deixa eu encostar aqui. A pontinha está pequena. Olha aí. Show. Não cai nada de tensão, ó. Normal, normal, ó. Tem que ser enfraquecido que dá para a gente saber ali pelo ledzinho também, né? Está show demais. Muito bom mesmo. Para a gente saber também aqui, deixa eu ver. Porque não tem como eu fazer o teste aqui só com uma mão. Só com uma não, né? Com mais duas, né? Mas eu teria que já deixar esse aqui fixado aqui. Deixa eu ver. Não tem como não. Não, posso trazer para cá, né? Vamos fazer assim. 12 volts. Vai marcar. Ali, você está vendo aí. 12 volts, né? Multímetro aqui, ó. Marcar os 12. Agora, vamos encostar aqui e fazer a medição ao mesmo tempo. Ó, você vê aí que acende e nem cai lá o ponteiro, né? Significa que está boa. Né? Show de bola, galera. Perfeito. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, deixe um like. Compartilhe com os amigos. Verifique também se você já é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônico Benevaldo. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tchau.